Boa tarde para você de casa, aqui é o açude Itoem Caboclo, falar açude Itoem Caboclo no antigo, ali ó, pato d'água ali ó, galinha d'água, aí ó, como é que tá a água aqui ó, ó o sangrador do açude ali ó, ali ó o sangrador do açude de Itoem Caboclo, como é conhecido né, olha a casa de Itoem Caboclo né, que a gente chamava antes, aqui no Brejo, ali tem a casa de Braz ó, o clube sertanejo, tem o Brejo, ali é a casa de Itoem Caboclo né, chamava Itoem Caboclo, aqui na frente aqui a gente vê a casa do Mel, na frente a casa que era de Ziaí, a casa de Etim, era de Etim, do açude, aqui ó, lá na frente ali é a casa que era de Vicente Camará, pronto ó, ali também funcionou escola ali, e ali ó, casa de Albertina, aqui é quem vem de Salonópolis, aqui a gente vê o açude, a água do açude, aqui a gente vê os patos aqui ó, nadando no açude do tigre, que a gente passa, que aí para o poço, quem vai para o recreio, a gente passa aqui, show, Antônio Alano, reporta o povo. Música Música Música